Olha, por conta do feriado da Semana Santa, as unidades do Detran Paraná já não abriram hoje e pegaram muita gente, e pegaram, melhor dizendo, muita gente de surpresa ainda. Que beleza, né? Na unidade da Rua Guaporé, Londrina, não havia qualquer comunicado hoje de manhã. Quem precisou dos serviços perdeu a viagem. O Detran Paraná informou apenas no site que, em razão do feriado de Páscoa, o horário de funcionamento foi alterado nos postos de atendimento e também nas 100 Siretrans em todo o estado. O atendimento normal só volta na segunda-feira, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Vamos falar a verdade, vocês estão de brincadeira com a cara do povo, hein? Alguns serviços podem ser feitos pelo novo portal ou também pelo aplicativo Detran Inteligente.